Já quebrei tanto a cara nessa vida Perdi tantos amores por aí Também deixei várias camas vazias Já fiz alguém sofrer como eu sofri Só que o passado vou deixar aqui Mas o destino é mesmo tão surpreendente E do nada olha o que ele faz Traz a felicidade em forma de gente E eu já tinha desistido de correr atrás O amor meteu o pé na porta e entrou E numa troca de olhar A gente se conectou O amor meteu o pé na porta e entrou Nem deu tempo de reagir Chegou e já me dominou Assim que tudo começou Mas o destino é mesmo tão surpreendente E do nada olha o que ele faz Traz a felicidade em forma de gente E eu já tinha desistido de correr atrás Mas o amor meteu o pé na porta e entrou E numa troca de olhar A gente se conectou A gente se conectou O amor meteu o pé na porta e entrou Nem deu tempo de reagir Chegou e já me dominou Assim que tudo começou O amor meteu o pé na porta e entrou Nem deu tempo de reagir Chegou e já me dominou Assim que tudo começou Assim que tudo começou Assim que tudo começou